MÚSICA MÚSICA Nós, os lords de Wondertip, nos reunimos para expurgar o antigo mal de nossa cidade. Chamemos os heróis da região e escolhemos nossos campeões. Mestre! Eles pensam que acharam a resposta. MÚSICA Nós os incumbimos de acharem e destruírem a origem do mal, se for possível. Preparem-se para a perigosa jornada. MÚSICA MÚSICA Comecem a sua busca abaixo da cidade. MÚSICA 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 Um jogo de interpretação de papéis de fantasia. É o primeiro volume de... Utilizando as regras do primeiro volume, se eu não me engano. Bom, e aí galera da Elite Clássicos, eu sou o Edric e vamos começar. Eye of the Beholder. Esse aqui é um joguinho de MS-DOS. Eu tô jogando a versão em espanhol. Ah, mas tá traduzido, Edric. Tá em português. Como é que você tá jogando em espanhol? Bom, eu peguei a versão em espanhol e ela tem um pouco mais de caracteres e eu resolvi fazer uma tradução em cima. Eu tinha uma tradução desse jogo em português e aí eu fiz uma versão em espanhol. Não tá 100% traduzido. Eu não vou disponibilizar essa versão, por favor, não pensam. Até porque ela não tá completa. E eu vou traduzindo só o que eu acho pertinente, o que eu acho interessante traduzir. Tanto que talvez aqui apareça uma hora ou outra algum texto que esteja em espanhol. Bom, vamos começar aqui um novo jogo. Já vamos fazer aqui uma humana. Ela vai ser uma paladina. Legal, bom. É a única classe que pode ser pra ela. E aqui. Tá, aqui eu vou precisar fazer com que ela tenha tudo no máximo aqui de força. Excelente. Excelente. Ótimo. Tá, agora eu vou precisar de 13 de inteligência. 13 de sabedoria tá certo. 16 de destreza. 16 de constituição. E carisma tá certo. A vida dela, pra ver qual o máximo que dá pra colocar. Vou colocar bastante vida nela. Eu vou deixar com 30, vai. Ok. E o nome, eu vou colocar o nome dos meus personagens. Como o nome do pessoal que joga comigo nas sessões de RPG de mesa que eu participo. Então, a primeira vai ser a Lissa. Vamos agora criar um gnomo. Vai ser um gnomo masculino mesmo. Ele vai ser um ladino. Ele vai ser... Neutro bom. Apesar de que caótico bom se encaixaria também. Eu tô fazendo como base alguns... Não. Esse aqui não gostei muito não. Tô usando como base o... O pouco também do que os personagens... O estilo de personagem que cada jogador utiliza. Tá, força eu vou deixar em 16 mesmo. Inteligência eu vou aumentar 1. Sabedoria vai pra 16. Destreza eu vou ter que deixar em 18. Aqui, Constituição vai pra 19. Peraí, mas eu vou diminuir um pouquinho. Vou deixar em 13. E a vida... Eu vou aumentar pra 20. Esse daqui... Vai ser o Gu. Gu, o nosso ladino. Apesar de que eu nem me lembro. Não, ele nunca jogou de ladino. Mas ele vai ser ladino aqui. Agora... O meio elfo. Não, meio elfo. Pode ser até meio elfo. Halfling. Eu vou fazer meio elfo mesmo. Ele vai ser meio elfo. Vai ser um mago. Ele vai ser... Legal bom. Um neutro bom, vai. Eu ia colocar caótico pro Ignis, mas melhor não. Eu vou usar essa imagem aqui porque é muito cara do Ignis destruindo tudo. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Força dele tem que ir pra 17... 17... 18, não. 17. Inteligência eu quero 18. Sabedoria eu quero 16. Destreza. Eu vou querer aumentar... Pra 13. Tá bom. Constituição eu vou diminuir um pouquinho pra 10. E aqui eu vou aumentar também pra 10. E a vida... Eu vou deixar em 12. Acho que eu vou aumentar um pouquinho mais pra ele. Vou deixar em 18. Tá, onde ele vai? Deixar em 15. Eu vou diminuir um pouquinho. 14? 15. Deixar em 15 mesmo. E aí ele fica 15, 15. E o carisma eu também vou deixar assim. Vou deixar em 13, né? Vai ser um pouquinho mais carismático. E esse aqui é o Weakness. Agora por último. Temos o nosso clérigo. Ele vai ser um clérigo. Ele vai ser um... Totalmente neutro. E eu vou colocar isso aqui pra ele. A força dele tá ideal. Inteligência aumentar. Ele é 16. A sabedoria dele deixar em 18. Destreza em 16. Aqui tá ok. Eu vou diminuir um pouco. E a vida dele eu vou aumentar. Bastante. Não dá pra colocar mais. Dá pra eu... Tacar a vida aqui nele. Mas não. Deixar ele com 20 só. Perfeito. Ótimo. E o nome dele... Vai ser... Tiago. Ele que é o mestre das nossas sessões. Então temos a Lisa. Temos o Gu. Temos o Ignis. Temos o Tiago. Cada um deles com... Seus atributos especiais e tudo mais. Se o grupo está completo aperte a tecla P. Ou botão iniciar. Para iniciar o jogo. Vamos apertar aqui o botão P. Normalmente aperta o botão ali. Mas tudo bem. Excelente. Já vou pegar aqui umas pedras. Que vão ser úteis. E o que temos aqui? As rochas caídas bloqueiam o caminho. Hum. Já vou fazer isso daqui. Que vai aparecer uma coisinha aqui na tela. Mais ou menos. Aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Um pouquinho mais pra cima no mouse. Aqui. Vocês estão vendo. Esse daí é o mapa que eu vou utilizar. E aí o mapa vocês vão também conseguir ver. Comissão em carta de Watertip. Vamos lê-la. Comissão em carta de Mark. Este documento é uma comissão vinculativa de serviço aos lords e à cidade soberana de Watertip. Os portadores deste documento são agentes dos lords e recebem pleno direito de passagem pela cidade de Watertip. Qualquer um que ouse interferir corre o risco de sofrer toda a nossa ira. Foi nos apresentada a informação de um complô em nossa cidade. As provas apontam para os escutos que correm abaixo de Watertip. Não temos informações sobre a natureza da ameaça. Mas sentimos que a urgência é grave. Os incumbimos de descobrir a natureza do perigo e destruí-lo se for possível. Vocês receberam todos os direitos de Mark. Todos os tesouros, artefatos ou outros objetos de valor são seus por direito de conquista. Este mandato se torna legal e vinculativo por nossa marca. Neste quinto dia de Marpenoth. No ano das sombras. É excelente. Agora deixa eu guardar isso aqui. Isso aqui, esse símbolo sagrado, ele serve para fazer algumas imaginas. Por enquanto, ela não tem nível de clérigo suficiente. Então vou deixar... De paladino, na verdade. Suficiente. Então vou deixar aqui quieto. Eles também não tem nada por enquanto ali. Eu posso até fazer algumas coisinhas aqui. Como os dois mísseis mágicos vão ajudar. Uma flecha ácida. Excelente. Agora vamos memorizar as magias. Ah não, já foi. Vamos aprender magia, Thiago. Você vai aprender cura. E pode ser uma benza também. Eu não lembro o que é isso daí. Acho que é Prey. Mas tudo bem. Mas para de fogo, para caso seja necessário. Vai aqui. Excelente. Agora o pergaminho não temos nenhum por enquanto. Vamos só salvar aqui o jogo. E perfeito. Vamos agora descansar nosso grupo. Perfeito. Eles aprenderam algumas coisas aqui. Isso é ótimo. Agora eu posso usar as magias deles. Dá para... Eu não vou usar em ninguém. Não diz que usou. Ele usou. Que droga. Mas tá bom. Proxas caídas bloqueiam o caminho. Ah, mais uma coisa que eu vou fazer. Eu vou ficar andando assim pelas paredes. Mesmo eu tendo um mapa que se atualiza. Como vocês estão vendo. Ele aparecendo por aqui. Em algum lugar. Porque para mim não tá mostrando aqui. Só tá mostrando para vocês. Para mim ele fica do lado. Só por curiosidade mesmo. Mas voltando ao assunto. Para vocês. Vai ficar aparecendo o mapa. E ele vai ficar atualizando em tempo real. Eu deixei ele pequenininho assim. Porque... É o melhor lugar que tem. Eu poderia ter colocado aqui embaixo. Mas aqui também é espaço para outros personagens. Que vão vir mais para frente. Então eu resolvi deixar na tela mesmo. E é isso aí. O que temos aqui? Algo está acontecendo no fundo dos esgotos. É uma grande de esgoto enferrujada. Tá bom. Vamos vir aqui. E... E... Hum... É uma coisa aqui. Não parece que tem... Oh... Quem é você? Tá. Já acerta ele. Isso. Você. Por enquanto ele não vai utilizar nada. Então eu vou deixar isso aqui para você. Deixei aqui dois para ele. E fica nesse cinto. Vamos dizer assim. Então... É um uso rápido. Quando eu usar essa daqui. A outra vai vir para cá. E vai ocupar o lugar dela. É bem útil isso. Legal que ela tem botas. Bacana isso. Os outros não tem não. Ele é o único que tem uma túnica. E os outros aqui tem uma armadura. Interessante até isso. Tá. Vamos seguindo para cá. Temos aqui. Símbolo Cobalt para a entrada. Excelente. Então. Vamos ver até aqui. Hum... Não parece que tem nada por aqui. Este... Este... Chujuiz. Este sujo e fedorento esgoto não te recebe. Não revela nada. Aqui também ele não vai mostrar muita coisa. É até interessante isso. O mapa ele não vai mostrar 100% dos segredos e tudo mais. É bacana. Ele dá uma ajuda. Mostra alguns itens, inimigos e tudo mais. Mas ele não revela tudo. Excelente. Deixa eu só. Pronto. Aqui se eu não me engano não vai ter nada, né? Deixa eu só vir para cá. Não tem nada. Excelente. Para cá não tem nada. Para cá também não tem nada. Está interessante. Só esse botão. Chega perto. Tomou. 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 Eu acho que errou. Eu acho não. Tenho certeza. Como é que você conseguiu errar ele? Então vou colocar esse aqui para você que vai ser bem útil. Mais uma. Esse aqui é um pré-detecta magia. Excelente. E esse daqui. Vou colocar aqui de novo. Na verdade vou te deixar com alguns também. Você pode estar caindo mais pedras? Então está de boa. Oh não. A porta aqui atrás fechou. E agora? Tá. Vamos me seguindo para cá. Deixa eu só pegar isso daqui. Deixa eu pegar. Isso que eu vou precisar. Essas pedras eu vou deixar aqui por enquanto. Por enquanto eu vou deixar aqui. Porque aí quando encher eu já faço bom uso. Tá. Vamos pegar aqui comida. Sempre útil de comida. Não vai ter mais nada. Vamos seguindo. Vindo por aqui. Tem mais desses esgotos. E o que vamos encontrar desse lado? Hum. Tem uma alavanca aqui. Vamos acioná-la. E seguir para cá. Tem alguns cobots vindo para cá. Venham. Excelente. Excelente. Vou colocar aqui para você. E agora você vai ficar cheio dessas adagas. Elas serão úteis para vocês. Já vou tirar uma das pedras. Vou tirar todas as pedras na verdade. Ele conseguiu algo melhor. Tá aqui. Vamos pegar mais uma pedra. Vai ser útil. Interessante. E o que que encontraremos por esse lado? Aqui a porta se abre. Interessante. Vem para cá. Excelente. Excelente. Acerta. 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 Acertou. Coloca aqui de volta. Deixa com ela isso. Você pode ficar com isso aqui também por enquanto. Vai ser útil. Ah, eu esqueci de falar, mas eles também têm algumas informações. Como, por exemplo, a classe, coisas mais como dá para ver aqui. Tem o clérigo, o nível de cada um deles. O que já começou no nível 4, apelão. Tem a classe de armadura deles também. O carisma, a constrição, a destriza e tudo mais. O que que cada um deles é. Bom. Deixando isso de lado. Vamos bem para cá. Tem ração aqui. Interessante. Tem ninguém com fome por enquanto. Então não precisa me preocupar com isso. Tá aqui. Só para ter isso. Excelente. Vou pegar isso daqui. Só para ter mesmo. E... Isso é... Opa! Então tem que deixar alguma coisa aqui pelo visto. Vou deixar a pedra. E o Thiago conseguiu um nível de clérigo. Já recupero aqui. Isso é ótimo para mim. O que que tem aqui? Nada de ter interessante. Excelente. Excelente. Hum. Tem duas bifurcações. Eu vou vir para esse lado daqui. Só para ver o que que vai ter. Hum. Ó. Tem uma... Opa! Bom. Perfeito. Foram derrotados. Pode ficar. O que que é isso? Perfeito. Temos um dardo. Aqui não vai ter nada. Só tem esse buraco no teto. Por enquanto, ele não vai ser útil. Vamos deixar quieto. E vamos seguir para cá. Vou deixar aberto aquela porta. Hum. Lá para cá tem isso. Então, que abre caminho por aqui. Excelente. Excelente até. Tá, vamos ver por aqui. Será que vai abrir um caminho para cá? Eu sei que tem um caminho por aqui. Ou será que eu estou enganado? Deixa eu ver aqui também o mapa normal. Eu também tenho uma versão do mapa. O próprio jogo, ele libera para você quando você tem ele na versão da GOG. Eu não sei se na versão da Steam também tem isso. Provavelmente tenha. Mas a versão que eu tenho é da GOG. Ele tem para você os mapas, o manual, tudo. Então, você tem uma noção de algumas coisas. Tá, deixa eu ver onde é que eu estou. Ah, excelente. Entendi. Bom, vamos então ver para cá. E aqui. Aqui na teoria é para ter alguma coisa. Mas não tem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a volta. Vou fazer isso mesmo. Vou dar a volta por aqui. Opa, bom. Tá, já foi derrotado. Pegar mais perto. Toma. Toma. Isso, excelente. Acerta. Opa. Ótimo. Coloca isso aqui. Coloca isso aqui. Tá, vamos ver para cá. O que vai ter? Parece que não vai ter nada de tão especial. A não ser aquela entrada ali. Tá, vamos nela. Tem uns kobolds aqui. Que não me viram ainda. Venho aqui. Eles não me viram. Erru. Acertou. Ótimo. Vocês estão todos cheios. Eu vou deixar com você. Mas daqui a pouco eu vou ter que começar a me livrar. Tá, aqui temos um pergaminho de mago. Que contém armadura. Pergaminho de clérigo. Que tem benza. Tá, deixa eu ver. Para cá. Pelo que está informando aqui. Tem um caminho secreto. Agora, como que eu descubro esse caminho secreto? Não faço a mínima ideia. Deve ser por outro lado. Interessante isso. É bem interessante. Tá, vou fazer o seguinte. Vamos voltar. Não tem mais monstro. Não precisa me preocupar. Aqui, para eu abrir. Dá para eu abrir pelo outro lado. Então, não vai dar para vir por esse lado daqui. Tá, vamos por aqui. E aqui dá para abrir. Então, vamos abrir. Esse caminho. Para cá não tem nada. Corrige. O que tem aqui? Hum. Tem alguma coisa para cá. Ou impressão minha. Não, é só impressão minha mesmo. Não parece ter nada por aqui. O bom de ter esse mapa é que eu posso ir... É a minha primeira vez jogando esse jogo. Então, eu posso ir olhando os mapas. Eu posso ir fazendo as coisas. Que aí eu vou tendo uma noção. Tá, deixa eu ver onde é que eu estou. Ah tá, já vi onde é que eu estou. Segue reto por aqui. Vem para esse canto. Vira aqui. Opa, bom. Espera voltar. Ah, isso. Doze de dano. Isso, erra. Ah, pelo menos recuperou. Ótimo. Tem que curar eles. Tem mais algum aqui. Eu sei que tem mais um. Aqui eu sei que eu vou precisar colocar isso. Mas eu não vou descer agora. Opa. Símbolo para a entrada. Interessante. Interessante. Aqui tem um escudo. Isso é ótimo. Aqui eu vou acionar para abrir essa porta. Que vai me permitir chegar até aqui. Excelente. Mas eu quero fazer outra coisa aqui. Que é... Vim por aqui, não dá não. Ele diz que tem umas passagens secretas. Umas coisas assim. Mas eu acho que não. Tá, deixa eu ver. Eu acho que eu já explorei 100% do mapa. Tudo que eu tinha para explorar aqui. Eu acho que já foi explorado. Isso é perfeito. Só as passagens secretas ali. Que eu não consegui fazer todas. Até porque nem dava. Ahn... É... Olhando aqui pelo mapa. Tá tudo feito. Não parece que eu deixei nenhum pedaço. Na página com o símbolo. Tá. Na página com o símbolo de escudo. Na linha 5. Tem que escrever a palavra 6. Tudo bem. Então vamos abrir. Ver o que que tá escrito. Hum... Tá escrito. Inscreva-se. Descendo. Perfeito. E... É aqui. Que eu vou finalizar esse vídeo. Muito obrigado a vocês que assistiram. E a gente continuando no próximo vídeo. Aqui no canal da Elite Clássicos. Lembrando que... Eu tô traduzindo esse jogo ainda. Então... Muitas coisas ainda não tão prontas no jogo. Como por exemplo... A chave de prato. Tá funcionando. Eu já traduzi dos itens. Mas aqui por exemplo... Esta cerradura necessita de uma llave. De uma llave. Llave. Chave. Sei lá. Essas coisas sim eu ainda não traduzi. Então nem tudo tá traduzido. Mas dá pra subir e descer aqui. Isso é interessante. E eu quero a minha pedrinha de volta tá. Obrigado. É muito importante essa pedra pra mim. Vamos descer. E... No próximo vídeo iremos prosseguir. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Aqui no canal da Elite Clássicos. O que é isso? E aí...